Ó, ó, o busãozinho é o lindinho dirigindo e o bando, todo mundo juntinho, vai chegar aqui na bandeirinha, ó. Cara, diferenciado, né? Diferenciado, velho. Cara, olha aí, ó, olha aí, cara, olha aí, ó, e falaram que eu... Nossa, nem a pau, cara. Ah, não, cara. Nossa, que abalo, velho. O bando tava quase lá, velho. O bando tava quase lá, cara.